Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Moçada, estamos comemorando 10 anos do mapa EA E como eu prometi no outro vídeo que eu fiz, mostrando as fotos do EA da versão 1.1 até a 4.1 que era no Howling Eu vou trazendo então hoje as fotos, algumas fotos que eu ainda tenho Do EA 5.2 até o EA 9, porque o EA 10 eu não tenho Que aí já era no ALH, no American Long Howling Beleza? Vamos lá? Vamos começar então Começamos então com o 5.2, com uma foto que mostra uma vegetação, uma plantação de café Uma igreja ao fundo aqui, o objetivo era mostrar as novas texturas e tal Mostrar os cenários diferentes, inclusive com vegetações diferentes aqui Bacana, hein? Muito aquém ainda do que é hoje, né moçada? Meu Deus do céu Aqui já era na costa lá do Suriname, aqueles lados lá Pra mostrar as palmeiras e tal, o rio ao fundo, o mar, sinalização, né? Porque o EA do LH, ele tem sinalização Bacana, né? O EA do Howling também tinha, eles tinham também a sinalização brasileira, né? Então aqui detalhes de mini trechos, na verdade trechos de mini serras que tem nessa parte do mapa lá na costa do Suriname Muito legal Aí um farol, né? Um farol, né? Junto com o navio ao fundo e tal, umas veleiras ali paradas Toda a parte de cenário, né? Obviamente que aí a gente já tava buscando já uma qualidade de cenário já um pouco melhorada Principalmente em relação ao Howling, porque o LH aguentava um pouco mais, né? Aqui uma rotatória improvisada, na verdade um trevo improvisado, mas que funcionava bem Só que isso daqui fazia com que essa rodovia não tivesse tráfego, né? Mas ia pra Porto Alegre, Florianópolis e Santa Maria É... legal, legal Mas mesmo assim, pobre, né? Ainda, né? Pobre de cenários, de vegetação e tal Mas já é um cenário já bacaninha Nossa, a moçada quando viu essa foto aqui falou Nossa, que legal E era uma gambiarra, porque o tráfego não passava nem perto aqui, né? Só a gente que usava ela Mas era legal, era legal Abacaxi, vegetação de abacaxi também era novidade na época, né? Trigo também, também era novidade E olha, reparem nas fotos, se você não viu, assista o primeiro vídeo Reparem a qualidade já de cenários do LH, já na versão 5.2 Em relação às primeiras versões do EA, né? Como nós fomos evoluindo a questão de texturização Do uso de brush, né? O brush pra dar um ar diferente pros cenários Então, já mudou bastante coisa Ó, aqui a presença dos brushes de pedra Ó, dando um cenário mesmo Como se fosse uma represa, né? Isso aqui é lá no... Na parte montanhosa do Chile Bem legal isso aqui Esse trecho, moçada, trecho trabalhoso Trabalhoso Esse eu queria mostrar pra vocês Olha o que que era o EA Versão 5.0 e depois 5.1, 5.2, né? Então, olha só A gente tinha Aqui em Florianópolis Curitiba Registro São Paulo Santos Rio de Janeiro Vila Velha Ia pra Fortaleza Lá em cima Belém Aí tinha a Guiana Francesa Ali pra Suriname Guiana normal Venezuela E assim vai, né? É Puerto Santa Cruz na Argentina Aqui embaixo E Puerto Natales Depois ainda O mapa vai expandir mais ainda, né? Mas Esse daqui era o mapa 5.0 Legal, né? Meu Deus do céu, moçada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Moçada pirou o cabeção Tava com um raio de um Fenemei aqui De um Fiat Oh, meu Deus Um asqueiro de caminhão Ninguém merece, hein? Aí Esse não Esse é outra coisa Isso aí O EA Vamos lá Que agora a gente vai mostrar o O EA 6.0 E aí nós tínhamos novos reboxes Porque naquela época a gente tinha caminhões e reboxes, né? Juntos Então nós tínhamos novos reboxes Novos caminhões Tava com um cargo novo aqui já Ó, tá aqui o cargo novo Com o reboxe De container curto Legal, né? Legal ali, ó Aí tinha Aqui mais Concentrado mais nos caminhões E nas carretas já da Cimel, né? Nessa época o Felipe Sampaio já tava Já tava trabalhando com a gente E aí Carreta de sucata Ah, os bitrens decorados e tal Scania com bitren tanque Ó, o rodotrem de cana Só que Aqui não era Não era É Dobrável, né? Ele só dobrava aqui Só girava aqui Então era na verdade Um bitren disfarçado De rodotrem Aí tinha que ter um bob Na história, né? Tinha que ter um bob Umas cargas excepcionais Que a Wendy E o Rodrigo Irmão dela modelavam Muito legal Tem um Tem um scan aqui no bitren Aí que eram Ceasa, ó Ceasa modelado especialmente Pro EAA Aqui não O EAA V7 Aí já era Vamos lá Vamos visualizar aqui Aí já também, né? Novamente Os caminhões já com É... Já com Uma evolução Principalmente de edição Então já tinha os Ledzinhos Aqui e tal Então O foco nem era mais tanto Na expansão do mapa Obviamente o mapa evoluía Mas caminhões e reboques Era... Chamava mais atenção, né? Ó, a prancha da Cimel De barco e tal As serras, né? Essa aqui É uma das serras Eu não lembro exatamente Onde que é isso Não é a Caracoles, tá? Mas é... Eu não lembro exatamente Onde é que é Mas... Moçada pirava Nessas serras aqui, moçada Trechos, ó Bem... Como eu falei, né? Já com edição Uma edição bem mais bonita, né? Moçada pirava, moçada Pirava mesmo Cidades As cidades do EA Que eram fabricadas do zero Novamente o Revoque Um lago aqui Na beira da estrada Na beira da rodovia E aí O Mercedes E o Conselho novamente Já na versão Na versão 8.0 Novamente Aí tinha essa rodovia Que o trem cruzava Moçada Isso aqui A galera também Pirou a cabeça Quando viu isso aqui E aí As edições de caminhões E reboques Também melhoraram bastante A qualidade já Dos veículos Já superava muito A do Howley, né? Ó Esse era o meu Bob Marvadão da época, hein? Ó Vai vendo, hein? Aí Criando cenários De acidentes Com polícia Tinha a sirene Aqui e tal Então Negócio Bem legal mesmo Rodotrem da Cimel Também não era funcional Totalmente, né? Essa carga Era uma carga Que a Wendy E o Rodrigo Haviam criado Muito legal Essa carga aqui Da Cimel Apareceu bem? Apareceu, né? E aí O mapa 8 Como é que ele era Ó Então se você pensar Assim, ó Do 5 pro 8 Não mudou muita coisa Mas a gente trabalhou Muito nas partes internas Trechos novos, né? E Algumas ligações E reformulação Das áreas antigas Ó Mas eu tive a expansão Pro A expansão aqui Era pra América Central Que depois Devido a uma deficiência Do jogo A gente teve que sacar Essa região aqui Porque o caminhão Não tinha estabilidade Ao passar por essa região Porque ele ficava Muito longe Do centro Do Do editor Tem isso também Tem isso também E aí a gente chega No Na versão 9 9.1 Aí o Bob Marvadão Já tava reforçado Aí já O Bob Marvadão Já tava Bonitão Já E aí também Muito foco Em caminhões E reboques Tinha as partes De mapa também Mas Tinha bastante foco Em novas cargas Né? Ó Essa empresa Existe ainda hoje Que é no LH No No EA Do ETS2 Então Novos reboques Novos bitrens Novos caminhões E aí vai Né? Esse aqui Já conhece Ó Novos reboques Essa serra É Uma serra Em Guayaquil Se não me engano Era uma serra Difícil pra caramba A galera Pirava Que não tinha guardiê Não tinha nada Se cair lá pra baixo Já era Já era Já era Aqui é uma parte Que é Acho que É também lá Do lado do norte Lá É Aqui é a da América Central Que depois Foi retirada E aqui o EAV9 Então você pode ver Que a América Central Já foi retirada Daqui E aí as expansões Aqui ó De Puerto Santa Cruz A gente foi até Punta Arenas E Ushuaia E aí todas as cidades E aí todas as cidades E adição de novas cidades Aqui no EA Show de boa Beleza Galerinha Então Esse foi o vídeo Pra mostrar Da versão 5.2 Até a 9 Próximo vídeo Então eu vou mostrar As fotos já Do EAA Na versão 1 E na versão 2 Do ETS 2 Já Beleza? Combinados? Então Fica comigo Não Me esquece Que em breve Estou de volta Abraço pra vocês E eu Fui